E o nosso projeto de hoje é robótica sem computador, onde uma turminha de 5 anos faz o projeto de um carrinho de sucata que ele anda com o ar do balão. Estamos aqui para apresentar o nosso projeto, que se chama Projeto Bichos de Jardim, no qual a gente levou as crianças da educação infantil do primeiro período e segundo período para fazer uma investigação científica nos jardins da escola. Nós pesquisamos os animais que estavam no jardim da escola e a partir daí construímos com eles o conhecimento. Buscamos aprofundar os conhecimentos sobre esses animais que estavam ali no jardim, que são os besouros, aranha, joaninha, formiga, cigarra e a partir daí construímos um projeto. Nós apresentamos vídeos, também livros com material específico sobre esses animais, construímos textos coletivos com as crianças, livros coletivos, trabalhamos português, matemática e no final a gente construiu um jardim de material reciclável e de baixo custo com as crianças. Esse trabalho faz parte do nosso projeto político-pedagógico, que trabalha com o incentivo das crianças de preservar o meio ambiente. O tema do nosso trabalho é os zoológicos e as suas aventuras, onde as crianças conheceram o zoológico de Brasília, se apaixonaram e dão dicas de como preservar, de como trabalhar com os animais. Eles conheceram um pouquinho da alimentação e, como vocês podem ver, tudo feito pelas crianças, onde elas se apaixonaram pelos nossos animais e ajudam o ser humano a cuidar, cuidar deles, tratar, alimentar, zelar pelo meio ambiente, conhecer um pouquinho também da história de cada animal, qual a origem. E o projeto Horta para que servem as sementes começou com a turminha de maternal, 3 anos, com o desejo de constituir uma horta em floreira dentro da sala de aula. E aí ele foi crescendo, ganhamos colaboradores, como a senhora Gabriele, que é da comunidade, também a professora Thais, da Escola da Natureza. Começamos trabalhando com as crianças, a preparação do solo, com a confecção da minha casa e também das composteiras. Depois passamos para trabalhar com eles a germinação e aí eles observaram a germinação do feijão. Para só depois de entender a germinação é que nós fomos, então, fazer o plantio nas sementeiras. O projeto tem várias etapas, ele já passou pelo circuito de ciências da regional, ficando em primeiro lugar na educação infantil. Depois do circuito, as mudas das sementeiras foram plantadas nas floreiras e também começamos um trabalho nos canteiros da horta comunitária. Não pudemos transplantar por causa do ataque de formigas, então começamos a plantar lá nos canteiros da horta gergelim. E agora que a gente conseguiu controlar as formigas, as crianças já conseguiram fazer a primeira colheita. O projeto envolve os vários eixos da educação infantil, não só, tanto o eixo identidade e autonomia, como o eixo sociedade. As crianças produziram materiais de arte, ciência, também da alfabetização, promovendo, o projeto promoveu a participação da escola toda, o envolvimento das outras turmas e hoje, assim, é mais um projeto da escola que é trabalhado por todas as turmas na interdisciplinariedade. Legenda Adriana Zanotto